Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biquini Famosas TV, no vídeo de hoje vamos mostrar a linda Anitta, cantora Anitta de biquini na praia. Veja esse lindo corpo maravilhoso, olha essa mulher dançando, meu amigo do céu, Anitta conhecida como Larissa de Macedo Machado, ela é compositora, atriz, dançarina, empresária e apresentadora. Ela nasceu em 30 de março de 93 e hoje ela tem 29 anos, 1,62m, um cura a abundância, olha o corpo desta mulher de biquini, olha que mulher perfeita, quem não é fã da Anitta? A Anitta tem milhões de fãs no mundo todo galera, cantores internacionais, celebridades internacionais, até a Madonna escuta a Anitta galera, a Madonna popstar, ela escuta a Anitta no seu dia a dia. Todo mundo quer participar nos shows da Anitta, todo mundo chama a Anitta para vários eventos, hoje ela é uma das maiores influenciadoras do mundo e veja seu corpo de biquini. Anitta, realmente Anitta você é nota 10 em, aos 29 anos de idade com esse corpinho de 18 anos fala sério em Anitta, quem gosta da Anitta, curte Anitta, deixa um like e se inscreva no canal Biquini Famosas TV. Espero que tenham gostado, um grande abraço e tchau.